Em poucos minutos, as chamas tomaram conta do veículo. Quem passava pela BR-230, próximo ao município de Pacajá, se assustou com o fogo. Testemunhas informaram que o acidente aconteceu por volta de 18 horas. O motorista da carreta, carregado de madeira, morreu carbonizado. A polícia militar do município de Pacajá foi acionada. O motorista da carreta seria Luiz Bezerra Júnior, de 39 anos, natural da cidade de Serra Talhada, no estado do Pernambuco. O veículo que estava carregado com madeira serrada teria saído do município de Anapu e tinha como destino o estado da Bahia. As causas do acidente continuam sendo apuradas pela polícia. Para controlar as chamas, um caminhão-pipa foi acionado e conseguiu apagar o fogo antes que atingisse a mata às margens da rodovia. O departamento municipal de trânsito e a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local para orientar os condutores. A polícia científica de Tucuruí também foi acionada para fazer a remoção do corpo da vítima.